Olá, pequenas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, Maria? Como tem passado, hein? Tudo? Eu passei bem. Trabalhando muito, né? Trabalhando bem. E aí, o pessoal que ficou aqui pra cuidar de vocês, cuidou bem? Cuidou muito bem. Como é que foi? Tudo bem. Não deixou faltar nada? Nada. Remédio na hora certa? Foi? Comida também? Então, foi uma beleza. Mas eu só tô achando estranho. Vocês estão assistindo muito televisão, não tá não? Hein? Tá gostando, né? Tá gostando, né, pequena? Tem dormido bem? Tem? Descansando bem? E você, como é que você tá? Tá dormindo bem? Graças a Deus, então, A dengue já tá ficando pra trás, né? É. Graças a Deus, né? Eu passei bem, menina. Tá bom. Trabalhei bastante, né? Lá em Padre Brito, que... Deus é bom, pai, né? É. Qualquer hora a gente vai levar vocês lá também, né? Pra passear lá em Padre Brito, né? Tá bom. Pra poder... Vou jogar você na piscina, viu, Maria? Tomar um banho de piscina, né? Vocês tão gostando de ficar aqui, hein? Como é que foi? Gostou. Tá, né? A Maria... A Maria que tem mais vontade de ir pra casa, né, Maria? Tá com saudade da sua casa? Eu tô aqui, eu tô. Tá? Sim. Tá com saudade de casa, meu amor? Tá? Sente falta, não sente? É, sente falta, né? É, chega uma hora que... É... Faz falta, né? As coisas de vocês tão todas lá, né? Aí vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pedir o Giovanni pra levar vocês, né? E aí... Vocês vão lá matar a saudade do... Do Ranzinza, do Aristides. Matar a saudade do Aristides. A saudade de casa, né? E aí a Adriana tá voltando de viagem hoje, tá bom? E ela mandou dizer o seguinte, que vai já marcar com o médico pra fazer as aplicações. Tá bom. Tá bom? Tá. O ortopedista pra fazer as aplicações pra ver se a gente consegue amenizar essas dores. É, do lado do... É. Que você sente, né, Aninha? É. Esses dias você tá mais tranquilo, só sentadinho aí no sofá, né? Esses dias foi muito dor, não. Mas eu passava... Nossa Senhora, eu dormia de bolha a conta. É, né? É isso. Eu acho que é quando você fica andando muito, não é? Não sei. Ou não. É, mas eu não. Eu tinha dito que eu ficava quieto, mas não adiantava nada. De noite a dor me doia. A dor vinha forte. Vinha muito forte. Uhum. Eu não podia nem mexer com a perna. Uhum. Mas foi agora nesses dias da dengue, não foi ou não? Foi por causa da dengue? É. Eu tô atrás, né? É. Eu vou conhecer, né? Uhum. Mas eu acho que com os remédios que você tá tomando certinho, nos horários corretos, eu acho que já ajudou a amenizar bastante isso. Né? Não. Ajudou bem. Graças a Deus. E você, pequena? Você não tá sentindo dor nenhuma, não, né? Eu acho que é tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Tá? E a alimentação, como é que tá? Tá bom. Tá comendo direitinho? Tô. Você já tava comendo melhor, né, Maria? É mais a Aninha que tá tendo dificuldade pra comer, né? Sim. É. Como é que tá, Adriana? Tá tranquila. Hã? Alimentando normal. Tá. Não tá sentindo dor? Não tem dor, né? Não tá sentindo dor? Não tem dor nem perto, não. Tá comendo bem? Tá. Febre não tá tendo? Os remédios tomando certinho, né? É só o nível de pressão, né? Uhum. É só isso que eu tô comendo. Que bom, graças a Deus, né? Agora a Adriana tá voltando, chega amanhã, aí ela já vai marcar com o ortopedista pra poder fazer as aplicações na Aninha, né? Pra ver se a gente consegue aliviar esse problema dela, essas dores dela. Porque pra cirurgia, pra ela é muito difícil, né, Ana? Por causa da sua idade, né? Então é muito difícil passar por um processo cirúrgico. Mas se as aplicações derem certo, vai ser um alívio tremendo pra você. Né? Graças a Deus. Elas chegaram aqui na quarta-feira passada, não foi? Foi. Quarta-feira passada, ficou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e hoje segunda. Então, quase seis dias. Eu acho que seis dias, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segundo. Seis dias, né? Tomando os medicamentos certinhos, se alimentando. No começo tinha que forçar um pouco pra elas comerem. É, pois é, mas tem que comer, viu, meninas? Tá? Não pode ficar sem comer, não, porque senão fica fraquinha. Né? E a menina que veio cuidar à noite? Foi de boa? Ela é boazinha? Ela é boazinha. Gostou dela? Ela é boazinha. Ah, elas falaram, ela falou muito bem de vocês, viu? Ela é boazinha. Falou que vocês se comportaram direitinho. Comeram direitinho, né? Ela falou que às vezes à noite vinha no quarto pra ver se você estava dormindo certinho. Aí falou que estava. É. Estava indo tudo bem. Né? Graças a Deus. Então vamos matar a saudade de casa? Vamos? Vamos? Vamos pra Alto Rio Doce? Hein? É, você está com muita vontade de ir, né? Você que mais está com vontade de ir, princesinha. Bonitinha. E aí, Aninha, de todo jeito a gente vai ficar ligando pro Aristides pra saber como que você está. Porque se precisar, aí a gente vai lá. Mãe Adriana já está aqui e a gente vai lá pra... Se precisar, a gente busca você novamente, tá? Tá bom. Né? Aí é bom ir acostumando. Porque sempre que precisar, você vai ter que vir com a gente, né? É. Pra gente ajudar a cuidar de vocês. Né, Petitinha? Tem que cuidar das nossas pequenininhas. Cuidar bem, dar papá, dar remédio. Né, meu amor? Então tá. E como é que tá? Tem coisas de vocês pra arrumar? Tem? Tá tudo arrumadinho as coisas? É, tá tudo bom. Fácil? Só pegar? É, faz só pegar. Então tá. Vamos aproveitar aqui pra gente agradecer as pessoas que rezaram por você, Aninha. As pessoas também que estão ajudando, né? A cuidar de você, ajudando a pagar, cuidar a dor pra cuidar de você. Vamos agradecer eles? Vamos. Deus que ajuda todos vocês, viu? Que tá ajudando nós, viu? É isso aí, Vê. Tá vendo? Dê muita saúde pra vocês. Tem muita gente que gosta muito de vocês. Aí ela se preocupa, né? É. A Valéria Ferro também, aquele dia que a gente comprou o remédio, ela mandou o dinheiro pra Adriana pra ajudar a pagar os remédios. Veio lá de Uberaba, né? É. Então são as pessoas que ajudam a gente, né, meu amor? É. Não é não? Tá certo. Então, muito obrigado a todos eles, né? Muito obrigado a todos vocês. Que se preocupou com você. Tem gente que ficou lá rezando, orando pra você ficar bem. Muita gente gosta muito de você, tá? É, tá lá. Mas também gostam muito de eles. E você também, pequena, né? As pessoas que gostam muito de você lá. Né? Vamos agradecer eles, vamos? Deus que ajuda vocês. Saúde. Deus que ajuda vocês. Felicidades. Muitos anos de vida. Muita paz. Muita paz. Muita paz e muita alegria. Muita alegria. Muita alegria. Muita paz e muita alegria. Isso. Dá um beijinho pra eles. Ah, de novo. Ah, que beijo bonitinho dela, meu Deus. Manda beijo, princesa. Um beijo pra todos vocês. Olha, que princesas. Tchau, então. Tchau, gente. Tchau, Maria. Tchau. Tchau, meu amor. Obrigado, gente. Todos vocês que acreditam no nosso trabalho. Que ajudam a gente de alguma forma, né? Não é fácil. Bom, as meninas vieram pra cá. A gente acaba tendo esses custos. Mas a gente tá aqui de todo o coração pra fazer. E, claro, vocês ajudando. Fica mais leve pra gente. Muito obrigado, viu, gente?